O SER E O NÃO SER A pessoa que se decide a favor de algo, por regra geral, tem que renunciar a outra coisa em troca. Aquilo pelo que se decide é aquilo que é, aquilo que se realiza. Em relação com o que é e se realiza, o outro, quero dizer, aquilo ao que a pessoa renuncia é como um não-ser. Portanto, todo ser que existe e se realiza está rodeado de um não-ser, de uma existência não realizada, sem a qual não seria concebível. Não se trata de um nada, apenas de um não-ser. Agora bem, se menosprezo aquilo que constitui o não-ser para meu ser, este não-ser diminui meu ser. Se, por exemplo, uma mulher se decide a favor de seguir uma carreira profissional em lugar de formar uma família e ter filhos, e considera inferior à família e ao feito de casar-se e ter filhos, então esta parte de sua existência, que permanece sem realizar, diminui aquilo que ela escolheu. vai se reduzindo. Porém, por outro lado, se ela valoriza a parte não realizada de sua existência, sacrificada pelo bem de sua carreira, então este não-ser, inclusive, acrescenta algo àquilo que ela escolheu, permitindo que cresça e aumente. A vida que poderia ter sido está escondida na vida que é. A vida que foi Laurence porque permitindo que é uma camada de leita pra ser... A vida que seja ela Wheels que não